Boa noite, tio Chico, beleza? Eu sou aqui de Fortaleza, meu nome é Gabriel Eu tô mandando essa mensagem aqui, mas como relato Eu tenho uma, tô de 250 Eu não tenho nem um ano de carteira ainda, tô na provisória E vou resumir, né? Eu sou um cara muito tranquilo, sempre fui muito tranquilo, quieto, calado Mas depois que eu peguei a moto, que eu tirei a carteira de moto Eu percebi que eu andei sendo muito agressivo no trânsito Fechada, de ônibus, de caminhão, de moto Eu discuto, eu brigo E eu comecei a ver que isso tava ficando perigoso Porque uma hora eu podia achar um cara que estivesse disposto A brigar do mesmo jeito que eu tava fazendo Que eu estou fazendo, né? Aliás, e o relato é assim Eu meio que fiz uma autoanálise Eu parei de andar de moto já faz alguns dias Dois, três dias parei Então mais quieto Vou procurar ajuda Pra, sei lá, tentar melhorar E deixar esse conselho aí Pras pessoas que andam de moto Pra ter mais calma Evitar discussões Porque eu mesmo discuti E quando passava a discussão Que eu ia embora Eu já sentia Eu fiz merda Mas só que Pouco tempo depois Eu já fazia de novo Eu já fazia de novo Então assim Conta um pouco Do que já aconteceu contigo E é isso Eu tô me acalmando Tô dando uma pausa na moto Porque eu vi que as coisas Não estavam ficando legal Antes de eu não tive uma discussão Muito feia com um motorista de aplicativo E passei sinal vermelho Foi triste E é isso Eu parei Pra pensar na vida E procurar ajuda Valeu E dá uma dica aí Desculpa o áudio longo Mas só Pra complementar O último A última discussão feia Que eu tive no trânsito Foi essa última agora Que eu tava com a minha esposa Na garupa Então Foi Foi pra Chegar em casa E pensar mesmo Em Melhorar Aí eu queria Saber aí também A sua experiência Nesse tipo de situações aí Ah Gabriel Isso é pra poucos né Ter Coragem de via público Assim Falar um negócio desse Ter auto Autocrítica Autoanálise Pra poder falar É muito nobre isso Da sua parte Porque dá a oportunidade Da gente falar também Muita coisa De eu me colocar como exemplo Não positivo E a gente poder trocar ideia E a gente tentar Fazer melhor né E a gente fazer Uma autoanálise E aí todo mundo Que tá assistindo Você que tá assistindo Gravado Ao vivo Bora fazer autoanálise Todo mundo Sem querer Dar uma de coach De zerda Sem querer Todo mundo Dar a mão E ficar cantando Cumbaya Aqui Ninguém precisa Disso não Ninguém precisa Ser bonzinho Também A ideia não é essa A ideia não é A gente ser um bando De abestalhados Porque eu sou bonzinho Vamos ser bonzinho Não A ideia é da real Vamos falar de realidade A verdade é que Nós homens Nós somos educados A sermos Sempre o alfa Tipo se alguém latir Você tem que latir mais alto E a gente aprendeu A nunca levar desaforo Pra casa Eu fui educado assim Minha mãe me educou assim Se eu voltasse pra casa Apanhado Eu apanhava E eu já apanhei por isso E eu tive que descer Pra descer o cacete Na criança Na outra coleguinha E dizer que eu bati Eu bati mesmo E eu voltava Pra tomar banho Porque senão eu apanhava E a gente aprendeu Dessa forma Eu vejo que Pelo menos A minha geração Que tem uma consciência Um pouco diferente Não está replicando Isso pros seus filhos Eu não estou falando Todo mundo Tem gente que replica Eu não repliquei Isso pros meus filhos Não fiz isso Porque eu vejo Que os tempos mudaram As coisas estão mais violentas As coisas estão muito violentas As pessoas estão fazendo cagada Por muito menos Do que antigamente Hoje Se você Gritar com a pessoa Você pode Simplesmente perder a vida Numa situação dessa E Não vou fazer isso Não vou ensinar isso Pros meus filhos Além de realmente ser Completamente errado Em relação As questões morais E sociais É arriscado Então Eu vou aqui relatar Como vocês sabem Que eu não tenho Não sou hipócrita Eu vou relatar aqui Coisas que eu já fiz E que eu não me orgulho E que eu ainda estou No processo de melhorar Minha esposa Ela me critica muito Porque eu já fiz isso Com ela No carro E eu estou sempre tentando melhorar Hoje Eu digo que eu estou Muito melhor Eu posso dizer que eu estou 60% melhor Eu hoje Quando eu tomo uma fechada Ou na moto Ou no carro Eu deixo pra lá Já nos vídeos Vocês já viram eu tomar várias fechadas Nos vídeos Eu nunca tiro satisfação Nos vídeos Porque ali Eu estou Dando exemplo Estou dando exemplo Tá Mas eu já fiz cagada Com a câmera desligada Tipo Dia atrás Mais anos atrás Tem muitos anos Tá Eu vou contar Mas Hoje E há muitos anos Vocês não me veem Fazendo nada Do tipo Eu já estou meio fechado E eu É isso Porque eu não Eu como Criador de conteúdo Eu tenho que dar exemplo Eu não posso dizer pra vocês É isso mesmo Chegar e enfiar o dedo Na cara do cara Com a câmera ligada Olha que eu já tive situações Muito piores E eu simplesmente corto do vídeo Não mostro Porque não vale a pena Mas sempre tentando Passar um exemplo De não buscar Tirar satisfação A gente não precisa mostrar Que tem um pinto maior Do que o do coleguinha No caso dos meninos E das meninas Também Porque mulher também Mulher não tem muito disso também Mas nós homens Que fomos educados A não voltar apanhados de casa A gente tem que aprender Que está tudo certo A gente tomou uma fechada E está tudo certo O cara não tem um pinto maior Do que o nosso A gente não é menor Do que o outro Ou pior Ou a gente não perdeu a batalha Só porque o cara fechou E passou na frente da gente Está tudo certo Porque hoje A violência É muito Pior Hoje as pessoas Elas Simplesmente Agridem as outras Por muito pouco E aí Eu vou contar Coisas que eu fiz Que eu não me arrependo A pior de todas As duas piores Que eu já contei aqui Alguns anos atrás As duas piores Que eu já fiz E olha que eu já fiz Muita merda E eu vou falar merda mesmo Como ele falou Eu certa feita Estava Num Engarrafamento Num local aqui Chamada Itapuã Na orla E tinha um rapaz Jogando água Eu estava de carro Com a minha esposa E eu estava Estava discutindo com ela Alguma coisa A gente estava bem Acalorado Discutindo Eu estava bem nervoso E o cara jogando Água na frente de cada carro E eu vendo o cara chegar Aqueles carinha que fica Jogando água Que você não quer Que jogue água Porque suja Acaba sujando O para-brisa E eu Tendo uma discussão Lá Putz A gente lá Debatendo o negócio Não era violência Nada de sinal Mas a gente estava Numa discussão Acalorada E eu estava Vendo o cara chegar E conversando Debatendo E o caboclo chegando E eu Rapaz Esse cara não vai botar água Aqui não E aí ele Eu fiz assim Para ele Por favor Não bote E ele foi lá Olhou para mim E fez assim E jogou água Rapaz Tinha uns negócios No carro Que eu Eu sempre tenho Dentro do carro Para uma questão De segurança E eu saí Correndo atrás dele Eu saí do carro Lá no meio dela Gente eu estou rindo De nervoso Não é achando legal O máximo não Juro para vocês Eu estou falando Com muita vergonha Juro Eu saí correndo Atrás do cara Eu corri uns 200 metros Atrás do cara Só que o cara É muito E na época Isso tem muitos anos Tá gente Muitos Muitos anos Eu conseguia correr E chegar perto do cara Hoje Como eu tenho Perna do Robocop Não consigo mais correr Eu corro Tá gente Mas com a perna De Robocop Que eu tenho hoje Cheio de parafuso Não dá Mas na época Eu quase cheguei Perto do cara Mas o cara Tinha físico De corredor De maratona Ou seja Chassi de grilo O cara se picou Mas eu fui atrás dele Fui 200 metros Correndo lá Eu com o negócio Na mão Atrás dele Aí minha esposa Na época Minha esposa Pegou o carro Ela falou Oh Deus Foi lá Me seguiu Chegou lá Entra no carro Bora Eu entrei no carro Me achando o macho Macho alfa Trouxa Uma outra vez Eu me achando também O macho alfa Sempre nesse pensamento Do não pode chegar Apanhado em casa Mas eu faço parte De uma geração Que foi criada assim Anos 80 Infelizmente Um cara do ônibus Me fechou mesmo Me colocou em risco No micro-ônibus Aqui Numa região chamada Próximo a Lauro de Freitas Lauro de Freitas Aqui na divisa Salvador Lauro de Freitas E o cara no micro-ônibus E aqui Aqui a galera de micro-ônibus Fecha mesmo Tá nem aí Se você tiver de moto De carro Se ele tiver Parar em qualquer lugar Pra pegar um passageiro Ele vai lá Ele fecha Eu simplesmente O cara me fechou De uma forma que Quase eu Eu Quase Rolou uma tragédia E eu novamente Tava com A ex-esposa minha Aí eu Desci do carro Na realidade Eu parei a rua Fechei a via Cortei o cara Desci do carro Com o negócio Que eu tenho Enfim Não tenho mais Tá tudo certo E aí quase que Dá zerda E peguei o cara Mas Não dei nada Mas tá lá O macho alfa Idiota Papelão Idiota E as pessoas Dentro do ônibus Em pânico E eu O imbecil Causando pânico Porque Me dava o blackout Eu não enxergava Mais nada Só queria mostrar Que eu tinha Um pinto grande Isso tem muitos anos Também gente Eu tô falando coisa De mais de 10 anos Tá Muito mais Mas A ignorância A estupidez E o blackout Tomava Do meu ser E eu Causei o pânico Pra muita gente Eu nunca mais Fiz isso Nunca mais faço isso Porque eu tenho Consciência plena Do estúpido E do imbecil E do idiota Que eu fui E ninguém precisa dizer Isso não Que eu tenho Essa percepção E O que mais que eu fiz E de moto Eu já persegui Carro Já fiz umas coisas Meio loucas também E também tem muitos anos Então Desde que Eu garanto a vocês Desde que eu tenho Um canal Ou seja Há 7 anos Eu nunca mais fiz isso Nunca mais fiz isso Porque eu tinha Consciência de que Eu tava ali E eu não podia fazer isso E hoje Desde que eu comecei O canal E hoje Tendo a noção plena De que Pô Sou pai Eu tenho Eu tenho que Dar exemplo Pros meus filhos E dar exemplo Pra vocês Não pra ser o melhor Porretão Cagar a regra Pros outros Não é não É porque eu acho Que é isso mesmo E Obviamente que eu tenho Senso de autopreservação Porque Se eu quero ter O pinto maior Do que o outro cara O cara realmente Pode ter o pinto maior Do que o meu E eu E de arrasta pra cima Então não vale a pena Simplesmente isso Não vale a pena É melhor você voltar Pra casa Baixa a cabeça Baixa a bola E tá tudo certo Deixa o cara passar Deixa o cara ali fechar Se você se colocou Em risco Freou Deu tudo certo Desacelera Deixa Deixa embora Deixa embora Pode ter certeza Se você tá se livrando De uma situação Que você podia Não voltar pra casa É isso Tá Não me orgulho De nada disso E pensem Cada um de vocês É melhor voltar Pra casa Não importa O tamanho do pinto Que você tem De nada É melhor do pinto É melhor do pinto É melhor do pinto É melhor do pinto A CIDADE NO BRASIL